E aí 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 Alô Oi Juma Tudo bom Tudo bom e você Eu também graças a Deus É tá rolando um julgamento Aí é isso Finalizado agora Finalizado Ah e que que deu O que que deu Que o oficial não conseguiu o que queria né Ele foi exonerado e ele tava questionando a exoneração Sério Por que que ele foi exonerado Mas por que a pergunta Aurora É porque eu não sei Eu não sei nem quem é o Kakashi Ah mas você Ah você não sabe quem é o Kakashi Que eu nem falei o nome dele Você já tá falando Saiu no jornal menina Ah saiu Saiu que o Kakashi Saiu que o Kakashi tava fazendo uma audiência pra Desse negócio aí Mas eu não sei os motivos Ah foi justamente esse Você tem alguma coisa pra falar? Eu não queria saber porque o Kakashi foi exonerado coitado É porque o Kakashi tava envolvido com algumas coisas Aurora É só isso que eu tenho que Que eu posso lhe falar Não Ele era corrupção Infelizmente eu não posso afirmar Aurora A única informação que eu posso lhe passar é quem tava envolvido com algumas coisas Você tem alguma coisa pra me falar? Não Eu? Eu tenho uma coisa pra te falar O que? Corrupção Não Ele aceitou o suborno Ele aceitou o suborno? Depois você bate de frente com ele Sobre não Agora você vai ter que me contar Você nunca quer me contar nada né? E quando é eu eu tenho que te contar tudo Não Mas aí a gente pode Você é bem da fofoqueirinha né? É porque eu sou delegada e a gente pode conversar Obrigada Você é bem da fofoqueirinha Isso sim Você nunca me conta nada Quando é fofoca de amigas E aí quando é da minha parte você quer saber Quando é da sua parte você não me conta nada? Não Mas é porque é algo relacionado a uma pessoa que já foi policial Então me interessa bastante Por isso que eu falei que a gente precisa conversar O Viga já foi policial? Ele é policial Não Ele não é porque ele foi exonerado e ele continua exonerado A decisão foi essa O Viga? Não O Viga não maluco O Takashi Tô falando do Viga bicha Você tá pensando no Viga e isso? Não Tô te falando que o Viga aceitou hoje um suborno Ah o Viga aceitou Ah E você não tava falando do Takashi? Não O Viga aceitou o suborno do que? Tem um suborno pra não prender um cara Que cara? Só isso que eu tenho pra te falar Não, você vai ter que falar Eu vou dar uma localização que eu limpo Eu tenho pra te falar E outra coisa Sabe quem que o Viga tá saindo? Que? A Prada Meu Meu filho Vigo com os próprios olhos dele Seu filho? Pois é Então ele tá saindo com a Prada e que ele aceitou o suborno hoje É isso? Pra você ver que ele não é homem de verdade E sabe o que aconteceu hoje? Ele tentou me prender de novo Ah, mas tentou prender você não é problema Eu não fiz nada Ah, mas como deveria ele prender? Sei Só sei que ele não conseguiu né? Porque eu sou inocente sempre Ou você deu um beijo e ele liberou, é isso? Não, sai fora, eu tava com meu namorado Ah, então ele foi corno pelo Viga Não Eu comecei a namorar tem poucos dias Tem um dia, dois dias Não Tá, então beleza O Viga ficou com a Prada, é isso? Ficou com a Prada Meu filho viu ele saindo de carro junto Tá, e sobre o suborno? Sobre o suborno, foi um valor muito alto Juma, acho melhor você começar a investigar as contas bancárias dele, tá? Tá, onde que a gente pode se encontrar, Aurora? Ai, eu tô... Ai, não sei Juma, você... Eu acho que você me deve essa Você vai tentar me prender? Eu não vou tentar... Você vai aparecer armada, vai me apontar, vai me ameaçar? Eu não uso arma, eu não uso essas coisas Então tá, manda uma localização que eu te encontro Tá Vou esperar Pronto, agora eu descobri que eu fui corna novamente Porque agora é só assim, é só cornagem Não, não dá não, não dá esse negócio pra mim relacionamento não Foda-se Delegada Oi Tem É... Na audiência... Na audiência teve um indivíduo É... Ele tava aportando uma... Dom e... E Lint, eu preciso de todas as informações possíveis Porque vai ser como sempre acontece De quando eu monto um inquérito com algum comando Algum delegado, alguma coisa Eles tentam reverter a situação e me colocar exposta como corrupta Tá? Então eu preciso que vocês montem tudo que vocês tiverem Passe pra o... Isso em questão de tempo, tá? A gente tem pouco tempo Passe pra o... O... Como é o nome dele? O... Eduardo? O Eduardo pra montar, inclusive vou tentar procurar Não sei nem se eu perdi Pior que eu tô achando que pelos dias sim Ou do Lobo se encontrando com o sistema... Muita coisa Agora o ruim... O do Lobo me sequestrando deu prazo O ruim tudo é que... É que vão envolver o governador que não era pra envolver Até porque todas as vezes que os meninos fazem alguma coisa Ele passa a mão na cabeça dos meninos É lógico que ele é o líder de... Opa Só passar uma situação rápida aqui pra delegado É... Teve um indivíduo que foi solicitado pra depor lá Ele chegou com o Graer, né? O Graer deixou ele lá Aí nós fizemos... Eu fiz a revista, na verdade Retirei dele uma... Sniper Foi o que tava com roupa de... De presidiário, isso Mas ele era policial ou não? Aí... Não, ele não era Só que ele veio com o Graer O que acontece? Ah, vão botar... Sacanagem Vão botar o governador O governador que passa a mão na cabeça dos meninos Afirmou isso, Matheus Aí eu retirei os itens Deixei ele entrar pra audiência Pra que não atrapalhasse, né? Pra que não estendesse Caso fosse necessário Mas quando o Matheus... Mas não deveria ser Eu falei pra ele, ó... Porque só querem botar no rabo dela O rapaz lá, vestido de presidiário Só querem botar no rabo da coitada Ele foi dispensado Você me avisa que eu vou dar voz de prisão nele Pelo porte de arma e tudo Ah, ele era policial? Não era, não era, não era Ah, tá Ele só foi com o Graer Porque ele já tava no presídio Sendo conduzido E solicitaram ele lá no tribunal Tá bom? Tá, tranquilo Mas só que depois que finalizou lá Que ele foi dispensado Eu efetuei a prisão do mesmo E eu tô com a sniper dele aqui Só que eu coloco lá no baú Ou não? Porque a sniper tá 30% Eu vou passar pra delegada Pode ser? Boa, boa O que que acontece? Eu vou me encontrar com uma pessoa agora E essa pessoa tá denunciando um outro comando É, e o mesmo delegada Ele disse que tem muitas provas Contra Até o Ajax tava comigo Contra pessoas do alto comando aí da polícia E ele ainda Quando eu fui prender ele Ele falou Cara É Tem oficiais aí do alto comando Que tá com o pé Mais sujo Do que Do que nós Que tá indo preso toda hora É isso Mas fica difícil pra gente Porque Sério mesmo Às vezes me dá uma raiva muito grande Porque parece que só a gente Que faz as coisinhas certinhas E parece que só se dão bem Quem faz as coisas erradas Porque não dá Porque não dá É muita gente É muita gente grande Enfim É Dá uma raiva Dá vontade da pessoa virar corrupta Botar pra fuder Acabou-se Porque não tem culpa Ele mencionou a senhora também Junto com o senhor Mencionou também Ele falou Até Até assim Trampiar né Aproveitando aqui né Ele falou que ele foi Só foi dispensado Porque Era peixada Porque ele ia abrir a boca lá E poderia queimar a delegada né Mas não Ele só falou isso Não falou o que era O que não era Ah Mas eu sou Eu sou muito tranquila Porque o que eles vão tentar alegar São coisas que Infelizmente São Significadas Eles criaram Eles montaram de alguma forma Porque A minha vida E vocês que me acompanham aqui Vocês sabem Que ela é bem Transparente E não tem como Só que Várias pessoas Governador Comando de Sei lá da onde Delegado De não sei aonde Todos contra mim Então infelizmente Vocês já sabem Pode ser que eles consigam Pode ser que não Mas fica difícil Mas a A verdade A transparência Sempre vem esse delegado Mas como Se diante dessa Desse fuso É toda a maioria Se todos corruptos Quem deras também Se o juiz também Não é outro corrupto Também do sistema É Verdade Fica a questão Fica a questão Entendeu? Não dá Não dá Eles vão querer botar Ou sim Todas as vezes Que teve audiência De inquérito montado pela civil Sobre possível Comando corrupto Sobre policial Fazendo alguma coisa de errado Sobre isso Sobre aquilo Todas elas Todas elas Tentaram me incriminar Todas elas Acaba E eu também tô cansada De toda vida Acontecer alguma coisa Com os meninos E o governador chegar E passar a mão na cabeça deles Toda hora Toda hora Então vai ser muito difícil Porque o Ele vai chegar lá E ele vai falar Vai passar a mão na cabeça Mais uma vez Complicado É bem alguém querendo me sequestrar já Porque virou moda É, tô até vendo Delegada, mas é Fica em paz Fica que a gente patrulha com a senhora É, a senhora colocou aí em algum lugar aí Qualquer coisa Eu quero que vocês saiam de serviço E entrem no meu porta-mala Tá, pera aí Vem Não, aqui não dá pra sair Dá, dá sim, dá sim Vem cá Aqui, ó Tem qual já que falou? Mais uma vez O que é que aconteceu agora dessa vez, irmã? Viga, eu tô cansada Eu trabalhando, Viga O pessoal me incomodando Falando que você tá ficando com uma prada, Viga Que prada, mano? Que prada? Eu não sei quem é essa Ah, aquela menina, aquela doutora? Viga Viga não, cara A gente já conversou isso ontem, mano Conversou e a conversa viu a tuna novamente Mas é porque o porra fofoqueiro, cara Tá vendo aí que eu tô quieta na minha? Cara, e o que é que eu tô... Ah, não, não, não O que é que eu tô fazendo, cara? É porque eu resolvendo as coisas importantes aqui E aí veio me perturbar com o problema Aí a culpa é minha Fui eu que te liguei então pra dizer Claro Claro que o problema é seu Você namora com quem? Sim, mas... Você namora com quem? Responda Namora com você, cara Então, pronto Mas a culpa é minha? Toda vida vai acontecer as mesmas coisas? Toda vida vai acontecer as mesmas coisas Não, mas não só... Quem é que tá inventando essa porra dessa conversa? Não, não importa agora Não importa agora Porque o relacionamento não é uma coisa pra se jogar limpo, cara Porque é confidencial Confidencial Não posso mandar pra você Confidencial o que, tá maluco? Ó, deixa eu falar pra você Se eu falo pra você Se eu falo pra você Se eu falo pra você Quem é a pessoa Eu sei que você vai atrás Sei que você vai fazer alguma coisa Aí eu não vou falar Por que eu vou fazer? Você tá me chamando aqui Não, porque aí acontece do que? A pessoa sabe de umas coisas e vai passar pra mim Mas eu não tenho o que esconder, cara Ah, você nunca tem o que esconder, né? Não, eu não tenho o que esconder, mano Mas sempre que você é um homem com as mesmas historinhas Cara, pelo amor de Deus, mano A gente zerou a parada Por que você tentou prender a Aurora? Foi o China que tava atrás Eu só tava num helicóptero, cara Ah, sempre o China Eu nem levei ela, eu levei outro cara, mano Tá, mas por qual motivo? Não, porra Tô falando sério Por qual motivo? Não, não sei Foi o China que tava atrás Eu só peguei o acompanhamento da metade Olha, Vigo, eu tô cansado dessas coisas, tá? Cara, cara, cara Não, na moral, velho Ei, não Não, eu tô falando sério Vê só, eu tenho tantos dos problemas Eu saio agora da audiência O pessoal Ó, Gilma, Gilma Ó, escuta, mano Escuta, o pessoal querendo me fudelar Querendo me incriminar Vai ter outra audiência Justamente pra me Tentarem me incriminar Tantos problemas Quero que eu mate esse pessoal tudinho? Ah, você vai matar? Vou matar Vou matar, mas eu Você vai matar e você vai preso Não, eu faço tudo pra você, cara Aí vem com essas picuinhas de chifre de novo É, mas a culpa é minha, mano É todo mundo contra mim, cara Queondo burninha Viga, minha cabeça tá pensada Tá pesando já Cara, mas é todo mundo contra mim, cara Você não tá vendo isso, mano Tá pensando Eu acabei de cair com o peso Amiga Não da desse jeito Não dá desse jeito Ô, 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 Gilma Eu acabei de cair de novo, porque tava pesado o meu chifre. Não, assim, não, não, não. Não vem com chifre, não, porque eu não botei, não. Eu fui clara com você quando eu falei que eu não queria mais. Eu fui. Ó, vai ficar com essa. Eu não tô pra joguinho, não, meu irmão. Eu também não tô, não, porra. Não, vai me chamar de porra. Falta já respeito no relacionamento de dois dias. Claro que não. Olha isso que você me colocou novamente. Você é tóxica, tá? Você tá sendo. Vá pra puta que pariu, então. Não, quer ir? Fica com certeza que eu fico no meu. Agilidade, agilidade. Bora, 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 bora. Vai um com essa roupa também. Delegada, bora, rápido. Tem que ser rápido, senão ela vai sair. Ó, os dois vai acompanhar a delegada e eu vou ficar em PRV caso precise de apoio. Tá, vem o GPS. Muda de roupa rápido, tá? A mulher que ele vai dizer que vai embora. Guarda essas armas aí. Não sai nenhuma hipótese, não puxa nada. Fica na Rádio 181, não puxa, sei lá, não puxa nada, tá? Tá, mas pode dropar. E coloca sussurrando, vem rápido. É pra ficar assim. Tem arma? Não, fica com a arma. Não, é pra puxar a arma. Bora, bora, vem cá, vem cá. Bora, bora, bora. Chama qualquer coisa pra dropar, mano. Oi. Cara, é sério, mano. É isso. Ó, véi. Eu não tenho estômago pra isso, não, véi. Ih, mas você acha que eu tenho? Você acha que eu tenho? Mas, porra, e qual é a culpa minha, mano? Véi, não desligue na minha cara, não. Que você não sabe o quanto isso me deixa puto, mano. Você não sabe nem o pingo. Não sabe nem o pingo da história de quanto isso me deixa puto. Você tem traumas? Tem. Tem muitos traumas, cara. Eu odeio isso, cara. Odeio. Juro. Peraí, peraí. Tá os dois aqui? Eu tô aqui. Ó, o Ajax tá entrando. Ih, caralho. Ah, o Ajax entrou. Eu tô aqui também. Pode ir. Eita, ele não quer me atender, não. Tô ligando pra ele. Ele achou que eu desliguei na cara dele. Por que você desligou? Eu desliguei? Ah, tá me tirando, né, véi? Não, é sério. Eu tava resolvendo um negócio com o carro aqui. Ah, resolvendo uma porra, mano. Ah, agora é assim mesmo? É desrespeito? Tá aí, mano, mano. Todo respeito, mano. Na moral, ó. Eu não tô com paciência pra essas coisas, não, o Juma. Ah, então você vai brigar com quem tá falando essas informações. Então fala quem é, pô. Eu também não vou tá querendo ouvir essas palhaçadas, não. Não me coloque nessas suas picuinhas, não. Sua, sim, porque você tá no seu nome. Acho que agora que deu a raiva que ele chora. Ai, eu não caí, eu não caí. O que que tem a ver? É, porque se for pra ficar dando esses problemas assim, por nada. Cara, deu zero a zero, cara. Zero a zero, mas continuou. Agora é um a zero. Mas continuou? A menina não tá falando um negócio que aconteceu. ontem, cara. Tá louca. E nem teve nada, mano. Ainda saí como otário. Tá bom, então. Tá bom, então o quê? Tá certo. Não, tá certo o quê, cara? Hã? Não é isso, tá certo? Tá certo o quê, Juma? Não, tá bom, tá bom. Tá bom o quê, cara? Não, nada não, nada não, nada não. Ô, deixa eu te perguntar um negócio. Fala a verdade, mano. Oi, senhorita policial. Deixa eu ver o que eu te pergunto. Tu quer continuar parado ou não quer? Porque se não quiser... Larga esse celular, menino. Se for pra ficar desse jeito, não. Não, então você quer... Quer encerrar por aqui? Se for pra ficar desse jeito, não. É, você quer? É isso que você quer? Eu não quero, mas se for pra ficar desse jeito, eu não quero. Não, se for pra ficar desse jeito, não é culpa não é minha, não, cara. Ah, pois tá. Qualquer bobeirinha que chegar aqui próximo de mim, você já sabe. Eu vou... Ah, então eu vou mandar um cara... Eu vou pagar um cara pro cara chegar e falar a coisa pra tudo. Tu acredita em tudo, pô? Pois é, acontece. Mas já tá bom, então. Beijo. Não, nada vai acontecer com você não, minha amiga. Não sei, né? Não, vai não. Eu não sou assim, não. Naquele dia do sequestro lá, você tava envolvida? Eu não sei. Eu não tava envolvida. O Robson falou assim, vamos ali. Eu cheguei lá. Era o maior sequestro da história da cidade. Você tem que entender que isso acontece comigo frequentemente, entendeu? Fala um pouquinho. Você tá falando? Não, não, não. Eu tava pensando alto. Não, mas é porque eu acho que você tá falando muito baixo. O problema sou eu, peraí. Tá, peraí. Deixa eu gritar um pouquinho. Melhorou? Não, não é gritar, não. Eu acho que é aumentar a sua voz mesmo. Voz, voz. O seu... Treco. Você tá me ouvindo agora? Não, se tiver ruim ainda, é você. Agora eu acho que eu tô te ouvindo. Agora tá melhor. É que o meu é super alto, sabe? Aí, tipo, acontece. Então... Eu não faço coisa errada na cidade, você sabe, né? E... Mas eu conheço pessoas que fazem coisas erradas na cidade. Sim. E hoje, uma pessoa me ligou e falou assim, Você acredita? Eu quase fui preso. E aí, na hora que eu fui preso, eu falei pro Viga... Que eu pagava 10 milhão pra sair. Eu paguei e ele me libertou. O que foi essa pessoa? Eu não posso te dizer isso. Você me chamou aqui pra quê, Aurora? Pode contar. Você que quis me encontrar... Então, beleza. Pra me contar, mas sim. Mas cadê o nome dos cujos? Cadê? Eu não sei o nome da pessoa. Eu só sei o vulgo. Aurora. Cara... Você acabou de me falar que ele te ligou. Então, mas eu não sei o nome. Eu sei o vulgo. Vulgo o quê? Qual o vulgo? Chama Moreno. Fica difícil. Então, eu não sei. Eu só sei o vulgo. É o que eu tô falando. Fica difícil. Aí, o Moreno me ligou e falou... Isso foi quando? Foi hoje. Tá. Sobre... Mas foi transferido pra conta do Viga? Pra conta ou foi em mãos? Foi o quê? Foi na conta mesmo? Foi conta ou você acha que o cara anda com 10 milhão na mão, pô? Não sei, né? Eu acho que foi Pix. É que eu não me... Não perguntei, né? Nossa, como você pagou? Você pagou no Pix? Tipo, eu não perguntei isso. Não, você poderia perguntar, né? Vai que ele é burro. Eu não. Eu não vou ficar investigando esses caras da vida errada aí. Daqui a pouco, eles acham que eu sou informado de alguma coisa, entendeu? Não, você não é informado, não. Você é minha amiga, não é? Cara, sim. Um prank. Forever? Um prank forever. Até eu não pegar você fazendo nada demais, Aurora. Eu não faço. Pega minha placa aqui, ó. Pega minha placa. Eu deixo você até pegar a minha placa. Pega minha placa. Pega minha placa, pode tirar essa moto dali? Porque a minha placa, eu tipo assim, eu só ando com esse carro aí, porque esse carro é super protegido, né? As pessoas da cidade querem asfaltar a gente, saem correndo. Não tem jeito nesse carro aí? Ah, verdade, verdade. Não. Posso olhar? Sozinha. Posso ver? Pode, entra aqui. Ui. Entrei. Entrei. Ui. Tem uma calteira aqui, pessoal. Oxi. Não, ele é meu filho, 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 ele é meu filho. E o que ele vai fazer no porta-mala? E o que ele tá fazendo? Eu não sei. O que você tá fazendo no porta-mala? Olha, eu dormi. Ah, dormiu? Deixa eu ver se tem outro aqui, então. Abre esse porta-mala aqui. Ele achou que eu ia vir fazer date, não era? Era. Você é um ciumento do caralho. Ah, essa é a conversinha, né, Laura? Não, mas é verdade. É verdade, eu não sabia que ele tava aqui, não. Positivo, eu tô próximo aqui, pegando o visual. E no seu, Juma? Não, no dela, sei lá. O meu não tem não, querido, porque eu não preciso, eu venho sozinha. Tá? Até porque eu confiei na Aurora, eu confiei. Não, mas ele... Eu falei assim, não falei assim pra ele. Como é o seu nome, filho da Aurora? Como é o seu nome? Mateu. Mateus de quê? Mateu Sayuri. Afasta um pouquinho, Laura. Deixa eu pegar a digital dele aqui. Vai pegar meu dedo, não. Ué, por quê? Ele tá com medo? Seu filho tá com medo? Você tá com medo? Eu não, pega a minha digital. Mas pegar a digital dele é por quê, Juma? É, porque você tá afirmando que é seu filho, você não sabia que ele tava no porta-malas aqui? Mas eu não sabia, eu só falei pra ele que eu ia lá encontrar uma pessoa, ele deve ter entrado no meu porta-malas. Ah, do nada, assim, sem comunicar nada. Não, não. Tá, então até a gente conversar, ele fica paradinho, é o algemado, tá? Você vem pra cá, por favor. Não, fechou. Fechou. Tá, mas aí? É, o cara da moto... Então, mas é isso, a informação foi essa, entendeu? E aí? Inclusive, foi ele, tá? Que viu a Prada, junto com o Viga. Ele tem fotos? Tem. Não, fotos não. Porque assim... Ele falou assim... Meu, mãe, você não sabe o que que eu vi? Eu vi, eu aparecia um anúncio falando que a Juma era a Corna, e depois eu vi o Viga saindo com a Prada lá no hospital. Foi desse jeito, tem como ele mentir isso? Isso foi quando? Tem como ele mentir isso. Isso foi quando? Porque assim... Foi ontem. Então, isso mesmo. Ah, deixa eu falar essa questão de ontem. Eu vou até... Eu não sou de defender. Mas o que aconteceu? Ontem eu terminei com o Viga. Você gosta de passar falando pra macho? Não, não, não. Você é machu, tá? Deixa eu falar, deixa eu falar. Você é machu. Deixa eu falar, garota. Deixa eu falar pra você. Ontem, um antigo romance meu apareceu. Que foi o Tucano, não sei se você conhece ele. Não. E aí, eu dei um beijo nele. E o Viga só que a gente terminou. Certo? Nessa que a gente terminou, ele foi atrás e tava dando em cima da Prada. Só que aí foi um erro meu e eu já tinha terminado com ele. Depois a gente reatou. Não, o erro seu. Nossa, você é muito machuda, João. Não, você... Não, tem que parar com isso, velho. Não, desisto. Coitada, eu tava achando que ela que era corno agora é o piorzinho que é o corno. Eu desisto de querer o bem pra minha best. Não, para com isso. Você quer que eu sofra? Amiga, você é muito machuda, sim. Tudo que o cara faz você passar pano, você acha que a culpa é minha. O cara me ludivriou pra me beijar. Mas ele disse que sua boca tava fedendo. Ele disse que cuspiu. Tá bom, mas é ele que se beijou. Abaixuda. Aí, ó, viu que você é machuda? Não. Você coloca a culpa em mim. Não, logo que não. Você é machuda, sim. Você coloca a culpa em mim. Eu tava presa. O cara falou, então, pra te soltar, você vai ter que me dar um beijo. E você acredita nessa história dele, que era eu que queria beijar ele. Não acredito, não acredito. Que isso, você é machuda, sim. E você merece ser corna. A gente tenta. Quem merece ser corna é você e sua cadela. A gente tenta. Cala a boca. Menino prometido. Você não devia nem estar aqui. Ela já é também? Ah, de várias vezes. Ah, mulher, então não vem, né? E tá passando pano também. Então você é uma machuda também. Eu não voltei com eles. Você passa pano pra macho. Você passa pano pra macho, sua machuda. Eu não voltei com eles e muito menos. E muito menos você passa pano pra eles. Eu terminei. Passa pano pra macho. Eu terminei com eles. Você que é machuda, porque você volta. Você é piranha do Viga. Passa pano. E você é uma lobisgóia do Viga. E você é doida pra pegar ele. Você quer pegar ele. Você quer pegar ele. Aquele velho. O cara tem 60 anos. Você acha que eu quero pegar ele. Ele não quer você, porque você é bafuda. Eu quero ter 60 anos. Entendeu? Bafuda. O cara tem 60 anos e você acha que eu quero namorar ele. Eu vou quebrar você no carro, sua cachorra. Eu tô gostoso, tem um carro super chique, meu amor. Eu não preciso disso, sua machuda. Você é machuda. E você é chifreira. Você botou chifre e levou sua... Sua chifreira. Chifreira. Ai, eu tô sangrando. Eu tô sangrando. Você quer ele com a cabeça em você? Sua cachorra. Machuda. Você também é, que você levou chifre e voltou. E aceitou. Não, mas levar chifre quer dizer que a gente é corna. Não que a gente é machuda. Você é machuda, porque você gosta de ter machuda. Ô, filhinho da Aurora, depois que ela levou, ela voltou? Não. Não, ela não volta. Nenhuma vez. Vai, Bessa, você que volta. Mas eu botei, meu amor. Mas eu botei. Eu sou só chifruda. Eu sou só chifruda, mas você que é machuda. E eu sou chifruda também. Não, não descei. Eu sou chifruda, você que é machuda. É, dá um descei que eu tô sangrando também. Pega. Eu tô sangrando também. Eu já bato. Não, mas eu tento te proteger. Eu tento te proteger. Não dá, você tá me humilhando aqui. Eu tento te proteger, eu tento. Eu tento te avisar que o cara não tá nem aí pra você. O seu ex, o seu ex voltou. Era a oportunidade de você abraçar isso com toda a sua força, suas garras. Não joga, por favor. E aí você não voltou com ele, mas você ficou com esse filho. Meu Deus. Eu tô com a cadeirinha na hora. Não, pelo amor de Deus, menina. Não faz isso com a sua vida. Você tem a maior patente da polícia que já pode se ver, que pode se sentir. E você fica aceitando o chifre de vida. Mas eu não mando no coração. Eu não mando. Tá. Vamos fazer assim, Juma. Juma, e se eu te apresentar? Peraí que meu namorado mandou aqui que vai dormir. Ele não vai dormir, não. Eu mandei os meninos virem, porque com medo de se sequestrar, eles tão vindo uma palhaçada dessa. Então, ó. Vou falar uma coisa pra você. E se eu te conseguir um chefão do crime pra você namorar? Um chefão do crime, Aurora? É, eu não conheço muitos, mas eu posso te apresentar. Não, não dá. O chefão do crime. Uai, seja corrupto igual o... Não, não dá comigo. Não dá, não dá. Não, mas você não precisa saber o que ele faz. Você só pode sentir o amor que a vingativa parece ser. A pior coisa que tem é a mulher vingativa. A pior coisa que tem. O Viga vai pagar tudo o que ele fez. Como assim, mulher vingativa? Eu não entendi. O Viga vai pagar tudo o que ele fez comigo. Você precisa de ajuda? Eu quero matar ele. Você quer matar ele porque ele te chamou de bafuda? Não, eu quero matar ele porque... Ele fala que ele é do bem, mas ele não é do bem. Eu não ligo que me chamem de bafuda. Por que você é bafuda? Porque ela é. Tá com cheirinho, Aurora. Cala a boca! Você escovou. Não, eu não sou bafuda. Mas eu não ligo, não me ofende. Porque o que vem de baixo não me atinge. E o que vem da sua garganta? Menina! Sua feia, horrorosa. Calma, calma. Você pode se contrair, amiga. Você acha que eu ia falar isso de você? Entendeu? Mas o que eu te falo é o seguinte. Se você namora... Eu tô tomando uma... Deixa eu aguentar e bocal aí. Um do esteril. Um do esteril. Brincadeira. Tá, mas e aí? Falaram aqui que você vai ser a Alexa do GTA. Não fui eu! Você tá vendo aqui em casa, a gente tá perdendo a gente nos matos. Tá fazendo caminhão da... Nada. Eu tô bem atrás dele. Só lendo. Mas... Ó, só... Então, pega essas informações que eu te dei e pensa, tá? Deixa eu falar um negócio pra você. Fora essas informações, eu já tenho várias outras contra ele. Várias. A conta bancária dele, ele deve ter alguma coisa assim. Então, eu tenho que pedir justamente essas contas bancárias dele. Porque você tirou o Chibau por também, né? Corrupção, então? Por corrupção. Mas o Chibau tem as provas, assim. Ele é comando da polícia. Ou seja, tem que ser algo bem maior. Ah, corrupção não serve. Não, mas aí é que tá. Eu quero provas concretas. Você veio me passar a informação. Eu não sou aqui, não vou dar mais coisa. Eu tô no mesmo lugar lá, os dois. Então, é porque assim... Além da corrupção... Que é algo bem grave... Eu preciso de várias outras provas, de várias pessoas. Porque ele é um comando. Não é fácil tirar o comando, assim. Deixa eu te falar. Quem é cargo mais alto? Ele ou você? Aurora. Agora, ele não é mais alto que eu. E eu não sou mais alta que ele. Porém... Pois eu acho que você deve dar uma rasteira nele. Escuta, porém... Eu tenho um cargo administrativo, né? Eu que trabalho diretamente com o jurídico. Então, vamos dizer que o Viga não se dá muito bem com o jurídico. Aí é um ponto. Ô, mas Juma, você tem informações sobre mim? Você tá nervosa? Bom, eu só quero saber. Porque vai que você tem informações e eu posso te dar mais. Tipo assim, eu gosto muito de comer macarrão com molho branco. Aí você pode agregar, entendeu? Assim, o que que acontece? É... Eu sei de algumas coisas sobre você, Aurora. Mentira, não sei. Quer dizer, tem algumas fotos. Só que a gente pode negociar. Corrupto. De jeito nenhum. É algo bem maior. Sobre o que você tem contra o Viga. Você sabe pra quem é a pessoa que passou os 10 milhões pra ele? Eu não sei quem é. É o Moreno. Eu tô falando. Moreno do quê? Como é que eu vou identificar o Moreno? Esse rapaz aqui é Moreno. Foi seu filho? Não. O nome dele é Moreno. Ah, o nome? Tá. Fica difícil. Se eu pesquisar aqui, Moreno, deixa eu ver. É, pesquisa aí. Vê se você acha alguém com esse nome. Deixa eu pesquisar no Instagram. Pera aí. Ó, tem Moreno 7. Ó, não tem ninguém como Moreno aqui. Não tem. Não tem como a gente identificar. Pois no Instagram tem dois. Ah, mas é a gente... Tem Moreno Silva e Moreno 7. Eu só não sei qual que é ele. Tá, mas você conhece ele, só que você não sabe o nome dele. Só apenas o apelido. É, é isso. Só que, tipo assim... Ai, é esse Moreno aí, ó. Ele é igual a foto. Moreno 7. É igual. O Viga botou mais um chifre, né? Ah, ele é igual. Fica difícil eu identificar o menos. Eu falei pra você que eu tava... Gente, pode ficar aí. Tem um carro onde? Onde você vai? Eu vou ficar em lugar nenhum. Vou ficar aqui dentro. Moleque bundão, velho. Mas é sério. Ele veio só porque achou que eu ia me encontrar com o meu namorado. Sei. Tá, mas e esse Moreno? Você consegue se encontrar com ele? Eu queria ter uma conversa com ele. Tá. Deixa eu ver se eu consigo ter o telefone dele aqui. Que ele... Acho que ele me ligou em... Nossa, só meu namorado me liga. Juma, 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 juma. Meu filho, meu filho, meu filho. A psicóloga. Olha que importante. Eu acho que ele me ligou anônimo. Não, hoje o anônimo tá... Recebi também umas mensagens anônimas aí. Mas, ó... Sério? Você recebeu mensagem anônima? Recebi. Eu tô chocada. Eu tô chocada. Por que você tá chocada? Porque você é uma policial, né? Recebi mensagem anônima. Inclusive, me ameaçando. Você acredita? É sério? Tem coragem, né? Essa pessoa. É. É uma... É uma... É um bafo. Cadê o número? Tá. Eu vou fazer... Eu não tenho o número dele. Ele me ligou anônimo. Que porra. Então, será que foi o Moreno que me mandou essas mensagens? Porque ele ligou pra você anônimo também. Pode ser. Eu vou tentar achar o número dele. Peraí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar você. Tenta conversar com ele. Tenta identificar ele. E você me passa. Tá? Eu vou te passar. Assim que eu pegar o número do Moreno. Pode deixar. Tá. Fechado, então. Tá bom. Tchau, Zuma. Tchau. Ai, ai. A gente tem que pegar o número daquele menino que a gente encontrou lá, Moreno. Ô, que vergonha. Tô chamando vocês pra cá só pra escutar besteira. Cadê vocês? Tão aí? Não, 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 não. Só foi, ó. Então, volta, volta, volta. Tenta voltar aí. Cadê? Cadê os meninos que estavam no porta-mala aqui comigo que não estão falando? Deitei aqui, deitei, deitei. Deitou onde? Eles caíram pela... Pelo hidrante. Onde que você não... Eu passei pelo hidrante, a gente caiu. A gente caiu. Eu não passei pelo hidrante, não. Eu passei? Não sou. A gente tentou avisar, mas a senhora não... Eu tô aqui no meu carro. Cadê os meninos? Como é que vocês vão voltar agora? A gente tá aqui... A gente tá aqui do lado. A gente tava aqui do perto. O Rossinho deu... Ela foi embora já. Eu tô aqui dentro. Ah, então quer dizer que eu entrei e eu tava sem nenhum policial no porta-mala? É isso mesmo? É, mas a gente tava aqui do lado. A gente tava aqui do lado. E eu tava na porta. Tá, cadê o oficial que eu tô procurando aqui? Cadê? É aqui, ó. Bota aqui atrás. Olha, só pra... Eu trouxe vocês achando que ia ser um sequestro só pra escutar besteira. Só que ela falou várias coisas, inclusive que pagaram 10 milhões pra uma liberação. E o Viga liberou. É, ó, delegada. Mas nessa reunião tinha uma moto pegando o visual em cima da ponte. Tinha um L dropado em cima da ponte. E armado. O do L tava armado. Tava armado. Ah, tinha? Achou que você ia ser sequestrada de novo. Positivo. Eu tô falando pra vocês. Aí, esse carro é nosso. Esse carro é nosso. Eu tô falando pra vocês. Olha, eu preciso dessas imagens. Por favor, quem tiver. Por quê? Porque eu acho que eles estão a todo custo dando a me incriminar. Então eles possam dizer que eles utilizem essas imagens de alguma coisa pra dizer que eu tava em negociação. Consigo que provar. Eu me infiltrei numa reunião. Por isso que eu perguntei o ovo se valeria a gente fazer meio que investigação mais sozinho, né? Mas... Mas você conseguiu as imagens do lobo? Do lobo, pior que... O pior que a do lobo expirou na roxa. Caramba, pior que tem uma também que eu peguei em trocada. Só que eu acho que expirou. Minha raiva é essa. porque eu não lembrei de tirar. Mas se algum dia você quiser botar na aurora, o meu da aurora tá... Ah, você tem? Tenho. Toda a hierarquia. Hierarquia, QG. E pior que tem que ir pra o departamento da civil pra vocês entrarem em serviço. Tá, alguém conseguiu essas imagens? Essas de agora eu tenho. Senhora, não. O delegado, eu não consegui. Eu acho que se o quadro do cara do pessoal que tava do lado ali é o L armado. Tá, quem tiver essas imagens já deixa guardada porque eu acredito que eu vou precisar. Você tem de tudo? o link deve ter a imagem também da... da gente fazendo a ronda. Ah, isso é bom. Se tiver vai ser de grande importância porque eu tô acreditando que vão utilizar isso pra afirmar alguma coisa porque ela me chamou ali pra algo sem nexo. Tipo, ficou falando que era um tal de moreno que pagou e não sei o que, mas não confirmou nada. Eu ia falar o seguinte, já viu a frase do sistema? Malditona, confia no homem? Sim, não. Vamos ao sistema. É essa frase deles que eles usam. Toda vez que rola alguma coisa eles soltam essa aí. Então vamos ao sistema contra o sistema. Porque se a Aurora for tentar te pegar a prova de qualquer coisa, eu já tenho o dela aqui. Ela falando que o maconho também criou a trilha de que foi uma ideia deles e que isso aqui, o dela dando o PD, tudo... Não, isso é bom. Isso é bom, só porque isso é a nossa contraprova. Assim, todas as pessoas que a acusarem é bom a gente ter informações e provas. Já deixa tudo guardado. Porque no dia que for marcado que eu não sei qual dia, eu tenho que apresentar todas essas provas. Todas. Porque vai ter muita gente tentando me incriminar. Muita. Muita e não é pouco. E se o juiz for corrupto também, não é? Pegue e sequestra ele. Só que é difícil porque se ele decidir que eu vou ficar sendo distinteiro, vai fazer o quê? Aí nós mata ele. Aí a gente vai estar fazendo o quê? Cometendo homicídio, tá vendo aí? Não é nada, mas aí não vai ter juiz para julgar. Eu tô com muita raiva porque eu não tenho essas imagens. Eu tô com muita raiva. Não, a do lobo, se eu tivesse essa do lobo de novo, acabou o lobo. Sério, ele é alto e claro. e claro. E aí E aí E aí E aí E aí